Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Bem Que Se Cuís. O desafio de hoje será sobre curiosidades das novelas que foram exibidas entre os anos de 2000 e 2009. Serão 20 perguntas, com 3 opções, e você terá que marcar a alternativa correta, com tempo de resposta de 10 segundos para cada questão. Mas você pode pausar, se quiser. Ok? Será que você acerta pelo menos 12? Mas antes não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho. Bora começar? Pergunta número 1. A novela O Cravo e a Rosa foi baseada em qual outra novela dos anos 70? Uma Rosa com Amor, O Machão, ou Camomila e Bem Me Quer? O Machão, estrelada por Maria Isabel de Lisandra e Antônio Fagundes, nos papéis de Catarina e Petrúquio, a novela de 1974, assim como O Cravo e a Rosa, é inspirada na obra A Megera Domada, de Shakespeare. 2. Em Uga Uga, o ator Claudio Hyring interpreta qual personagem? Tatuapu, Karamuru, ou Kalakalu? Tatuapu, na verdade, o personagem se chamava Adriano, era herdeiro de uma família milionária e foi criado por uma tribo indígena, depois que seus pais foram assassinados. 3. Na novela O Beijo do Vampiro, qual era o nome do personagem de Tarcísio Meira? Vlad, Boris, ou Nicolau? Boris, a novela não teve a mesma repercussão e audiência de Vamp, também do mesmo autor, Antônio Calmon. Mas Tarcísio Meira interpretou bem o papel de Vampiro, e ganhou o troféu imprensa de melhor ator. 4. Quem interpretou a personagem Helena na novela Laços de Família? Regina Duarte, Maitê Proença, ou Vera Fischer? Vera Fischer A atriz brilhou como uma das helenas de Manuel Carlos. Na trama, ela e a filha Camila, Carolina Dickman, disputavam o amor do mesmo homem, Edu, Vivido pelo então estreante Reinaldo Janekini. 5. Com quem a mocinha Sol fica no final da novela América? Tião, Ed, ou Júnior? Ed, no início da novela, a personagem de Débora Seco namorava Tião, Murilo Benício. Mas a química entre seu personagem, e o americano Ed, Caco Siocler, foi tanta, que o público passou a torcer para o final feliz do casal. 6. Quem interpretou a personagem título do remake de A Escrava Isaura? Bárbara Borges, Bianca Castanho, ou Bianca Rinaldi? Bianca Rinaldi Neste grande sucesso da Record no ano de 2004, a atriz viveu o papel que havia sido de Lucélia Santos, na versão da Globo de 1976. 7. A novela Porto dos Milagres foi baseada em qual romance de Jorge Amado? Mar Morto, Capitães de Areia, ou São Jorge dos Ilhéus? Mar Morto A história de amor entre o pescador Guma, e Lívia, foi inspirada nesta obra do imortal autor brasileiro. 8. A novela Floribela foi levada ao ar por qual emissora? Rede TV, Bande, ou Record? Bande, protagonizada por Juliana Silveira no papel de Maria Flor, a novela teve duas temporadas, uma em 2005, e a outra em 2006. 9. Na temporada 2004 de Malhação, qual era o apelido maldoso pelo qual Natasha chamava Letícia? Miss Gari, Garota Lixeira, ou Miss Subúrbio? Miss Gari, a personagem de Marjorie Estiano implicava com a mocinha da história vivida por Juliana de Doni, pelo fato do pai desta ser Gari. E também porque era apaixonada por Gustavo, namorado de Letícia. 10. Qual era o nome do personagem interpretado por Marcos Frota em América? Jequitibá, Cajá, ou Jatobá? Jatobá, o personagem era deficiente visual, e graças a sua repercussão na época, foi aprovada uma lei na Bahia que permitia acesso irrestrito a cães-guia em locais públicos. 11. Qual era o principal par romântico da novela cabocla? Belinha e Neko, Zulka e Luiz Jerônimo, ou Mariquinha e Tobias? Zulka e Luiz Jerônimo Interpretados por Vanessa Jacomo e Daniel de Oliveira, o casal foi protagonista deste remake de 2004. Como na versão de 1979, em que Glória Pires e Fábio Júnior se apaixonaram durante a novela, o mesmo aconteceu com Vanessa e Daniel. 12. Qual era o problema que atormentava a Eloísa em mulheres apaixonadas? Alcoolismo, vício em drogas, ou ciúme doentio? Ciúme doentio A personagem de Gíulia Gã nutria uma relação obsessiva pelo marido Sérgio. 13. Em Da Cor do Pecado, como era o nome do filho de Preta e Paco? Raí, Otávio, ou Felipe? Raí, na trama, o menino, interpretado por Sérgio Malheiros, era filho dos personagens de Thaís Araújo e Reinaldo Giannichini. 14. Qual era o nome do par romântico de Antônia em Agora É Que São Elas? Juca Pirama, Juca Tigre, ou Juca Leão? Juca Tigre, o personagem de Miguel Falabella e o de Vera Fischer, formavam o casal protagonista desta trama das seis. 15. Qual foi a primeira, e única, novela estrelada pela cantora Sandy? Cristal, Estrela Guia, ou Alma Gêmea? Estrela Guia, em sua única, novela, do ano de 2001, a irmã de Júnior Lima interpretou a protagonista Cristal. 16. Complete o bordão de Giovanni em Prota, de Senhora do Destino. 17. O tempo ruge, e a caravana passa, e os cães ladram, ou e a sapucaí é grande. 18. O tempo ruge, e a sapucaí é grande. Esta foi uma das muitas falas engraçadas do personagem do inesquecível José Wilker. 17. Em Alma Gêmea, qual era o nome da vilã interpretada por Flávia Alessandra? Cristina, Sandra, ou Débora? Cristina, a personagem foi um dos grandes destaques da novela, e um dos melhores trabalhos de Flávia na TV. 18. Qual era o nome da personagem de Giovanna Antonelli em O Clone? Esmeralda, Jade, ou Rubi? Jade. A personagem foi uma das protagonistas da história de Glória Pérez, exibida em 2001. 19. Em qual cidade se passa a trama de chocolate com pimenta? Ventura, Roseiral, ou Gramado? Ventura, a cidadezinha é cenário para o romance de Ana Francisca e Danilo. 20. No início de Caminho das Índias, Maya estava apaixonada por quem? Raje, Barroã, ou Tarso? 20. No início de Caminho das Índias, Maya estava apaixonada por quem? 20. No início de Caminho das Índias, Maya estava apaixonada por quem? 21. No início de Caminho das Índias, Maya estava apaixonada por quem? 22. No início de Caminho das Índias, Maya estava apaixonada por quem? A princípio, o casal protagonista da trama era vivido por Juliana Paz e Márcio Garcia. Mas o público não perdoou a falta de química entre os dois e passou a torcer para que ela ficasse com Raje, Rodrigo Lombardi. E aí, quantas você acertou? Sentiu falta de algum personagem? Ou novela? Comente! Quem sabe não fazemos uma parte 2? E não se esqueça de curtir também estes vídeos do canal Banksy Quiz. Espero que tenham se divertido. Um grande abraço e até a próxima!